Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje eu vou dar com vocês aí papinha para os filhotes de calopsita que eu fiz os filhotes, o vídeo dos filhotes dos agapornes lá comendo e muita gente acabou me pedindo o vídeo para calopsita a calopsita eu dou com essa seringuinha aqui, tá? é uma seringa de 10ml de farmácia com tripa de mico tripa de mico você acha também em farmácia ou em lojas de produtos para hospital, hospitalar a minha papinha já está pronta você consegue também dar a papinha para calopsita com essa colher mas eu acho que faz muita bagunça eu prefiro ainda a seringuinha então eu vou tentar arrumar aqui melhor para vocês poderem estar vendo a calopsita, elas estão com um mês de vida comendo papinha três vezes ao dia, 10ml ó, ela mesma abre o biquinho aí você só põe a papinha lá dentro uma papinha de sua preferência, tá? desde que seja uma papinha própria para aves no caso aqui, piscifacídeos segura a cabecinha dela e ela mesma engole a tripa de mico e gente, essa tripa de mico ela não machuca o papo da ave lá dentro, tá? você viu que ela mesma engoliu tudo mas não machuca o papo dela e aurs e a ass e acomodo o a que ou e a e e ou e e Vou levantar um pouco mais a câmera. Vou levantar um pouco mais a câmera. Vou levantar um pouco mais a câmera. Essa aqui ela é mais velhinha. Os pais que estavam cuidando dela, porque eu queria que ela ficasse arisca. Então, ela é meio chatinha para dar papinha para ela. Essa aqui ela vai virar uma ave matriz. Volta aqui, meu amor. Essa aqui ela vai virar matriz aqui no criadouro. Então, eu evito ficar pegando ela para ela não ficar mansa. Mas ela é meio chatinha para comer. Tanto que vocês viram aí que ela foge, ela voa. Eu não cortei a asa dela, mas ela é bonitona. E essa aqui é a futura matriz aqui do plantel. O vídeo de hoje foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo. Se inscrever aí no nosso canal. Qualquer dúvida que vocês tiveram, ou se vocês tiveram alguma dificuldade para dar a papinha. Olha, ó, isso aqui que sobra, eu não reaproveito, tá? Agora eu estou dando a papinha da tarde. Mas essa papinha que sobrou, eu não vou usar ela à noite. Isso aqui eu vou descartar, vou jogar fora. Vou limpar o copo, vou limpar a colher, vou limpar a seringa. Tudo bonitinho para eu dar a papinha da noite. Então, uma papinha nova. Se vocês tiveram alguma dúvida, vocês deixam aí no comentário. Alguma dificuldade aí que eu puder estar ajudando, vocês também deixam aí no comentário, tá? Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho para receber as próximas notificações. Segue a gente também lá no Instagram. Instagram, berçário das aves. Lá eu posto todas as fotos, as novidades, quando vai cair vídeo novo aqui no canal. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.